Nunca Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo eu farei Nunca Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu sepultei Saudade Diga a essa moça, por favor Como foi sincero, meu amor O quanto eu a adorei Tempos atrás Saudade Não esqueça também de dizer Que é você que me faz adormecer Pra que eu vivo em paz Saudade Não esqueça também de dizer Que é você que me faz adormecer Pra que eu vivo em paz Não esqueça também de dizer Que é você que me faz adormecer Pra que eu vivo em paz Não esqueça também de dizer Que é você que me faz adormecer Pra que eu vivo em paz